O Brasil conquistou 141 medalhas durante os Jogos Pan-Americanos realizados em Guadalajara, no México. Em seu programa de rádio café com a presidenta, Dilma Rousseff parabenizou os atletas. E lembrou que 40% dos que participaram do PAN receberam apoio do governo federal por meio do programa Bolsa Atleta. O Brasil fez bonito nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara, no México. O país ficou em terceiro lugar no quadro geral de medalhas, atrás dos Estados Unidos e Cuba. Da equipe brasileira enviada aos Jogos, composta por 522 competidores, 198 recebem o apoio financeiro do programa Bolsa Atleta do governo federal. Das 141 medalhas conquistadas pelo Brasil, 53 foram dadas a atletas atendidos pelo programa. O Bolsa Atleta investiu mais de 4 milhões de reais nos Jogos Pan-Americanos de Guadalajara. E o retorno vem em forma de medalhas. Pela Bolsa Atleta pude ir hoje, esse ano aqui para o Japão, como parte da preparação. Então realmente é importante e agradeço muito ao Ministério de Esportes por essa ajuda aos atletas. Eles investiram bastante na nossa preparação aqui para o Pan-Americano e ajudou muito nessa hora da final. Eu já esperava que era favoritismo, mas tinha que cumprir isso dentro do tatame. Mas graças a Deus consegui coroar mais uma medalha aí na minha conquista. Eu dedico todas essas medalhas a todos os praticantes do judô, que está cada vez mais crescendo no nosso país. O Bolsa Atleta foi criado em 2005 e tornou-se o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo. Já beneficiou cerca de 14 mil esportistas com investimentos que somaram quase 225 milhões de reais. Este ano, 3.600 atletas foram contemplados e o investimento chegou a 52 milhões de reais. O programa garante a manutenção pessoal mínima aos atletas de alto rendimento, dando condições para que se dediquem ao treinamento esportivo para representar o país em competições de nível internacional. A triatleta Diana Maticovisky é uma dessas bolsistas. Ela recebe cerca de 1.800 reais por mês. Ela tem uma rotina puxada de 7 horas de treino por dia de segunda a domingo. Mas acredita que sem o Bolsa Atleta não seria possível obter bons resultados. Desde o início eu sempre tive o apoio da minha família, que sempre me ajudou muito. Mas chega uma hora que não dá mais. Então eu agradeço muito ao Bolsa Atleta, que por meio deste programa pôde vir a suprir minhas necessidades no esporte. Então, de certa forma, eu consigo me organizar e participar de diversas competições, justamente por conta do programa Bolsa Atleta. E as inscrições para o programa Bolsa Atleta estão abertas. Saiba como participar com a repórter Priscila Machado, que está ao vivo com o secretário nacional de esporte de alto rendimento. Boa noite, Priscila. Boa noite, Lúcia. Agora existem novas categorias de bolsas. E é permitido ao atleta que tenha patrocinador que também receba o benefício. Ao meu lado está o secretário Ricardo Leise. Secretário, quais são essas novas categorias e quem pode receber essa bolsa? Olha, o Bolsa Atleta foi recém aprimorado pelo Congresso Nacional, após uma medida provisória enviada pelo Executivo. Nós tínhamos a categoria estudantil, a categoria nacional, a categoria internacional e a categoria olímpica, barra paralímpica. Foram criadas duas novas categorias. A categoria de base, que é para trabalhar justamente com aquele atleta que está começando, independente da sua faixa etária, porque a bolsa estudantil é muito útil para a formação de atletas, mas em algumas modalidades, como o hipismo, o tiro, a esgrima, essa base não está na escola. Então criamos essa categoria nova de atletas de base. E criamos uma outra categoria, a categoria pódio, que é a categoria que visa atender aquela elite esportiva, propriamente dita, do Brasil. Aqueles atletas que têm chance de um campeonato mundial, de uma medalha olímpica. Essa é uma bolsa que vai variar de 5 a 15 mil reais, que é realmente para preparar, no último detalhe, aqueles atletas que, às vezes, por um centésimo, perdem uma medalha olímpica. Então são diferentes valores, cada categoria é um valor. E qual é o investimento total do governo no programa? As categorias vão de 370 reais, que é essa categoria de base ou a categoria estudantil, até 15 mil reais, que é a categoria atleta pódio. Hoje nós estamos investindo 52 milhões de reais. Esse é o valor de investimento de 2011 e estamos atendendo 3.615 atletas este ano. E qual é a importância desse incentivo para o atleta brasileiro? O programa Bolsa Atleta do Ministério do Esporte, hoje, é o maior programa de apoio direto ao atleta do mundo. Hoje, a prática esportiva de alto rendimento é uma prática que ela necessita de grandes investimentos. Para você ter uma medalha olímpica, um título mundial, é preciso ter o melhor equipamento do mundo, é preciso ter uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, nutricionista, médico, fisiologista, é preciso competir e treinar no exterior. Tudo isso custa muito caro. A Bolsa Atleta é um subsídio do governo, que permite ao atleta ter condição de se preparar adequadamente para competir com os outros países em igualdade de condição. Obrigada pela entrevista. As inscrições podem ser feitas pelo site do Ministério do Esporte até o dia 26 de novembro. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Priscila.